Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E, 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 e E, 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 e Amém. Vá se lá, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me faticar, vou com asas, como um águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor, revigoram Suas forças, Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me faticar, vou com asas, como um águia, Pois confio no Senhor, que me dá forças, pra ser um vencedor, nas asas do Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz. E como posso voar e subir sem me cansar, vou com asas, como um águia, Pois confio no Senhor, pois confio no Senhor. Confio no Senhor, confio no Senhor. Confio no Senhor, confio no Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 O CORAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, perto quer estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. E eu que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue Sua vida e Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento. Oh, oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os Seus tormentos. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor, vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento. Oh, 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 Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os Seus tormentos. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for. Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Eu me abro ao teu querer Eu te quer sorrir 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 Deus Eu te quer sorrir Onde eu te quer sorrir 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 Estou Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu te quer sorrir No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse E eu, tão pequeno e frágil 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto